A gente está mostrando aqui para ele aprender que ele tem medo que o cão cheire ele, entendeu? E eu vou fazer ele permitir, olha, o Mayla vai só cheirar, olha, ele tem que permitir, né? Ele tem que permitir porque não vai acontecer nada demais, olha, ela só está cheirando ele, olha. E aí ele vai vendo que, olha, não acontece nada, muito bem, isso aí. Aí ele permite, ganha o petisco e não acontece nada de ruim com ele, olha, está vendo? Senta, sentado, não, feio, feio, não, sentado, feio, vamos. Um, dois, sentado, isso, de pé, isso, sentado, vai, isso, aê, vim. Muito bem, pede, isso. Isso vai ter que ser aos poucos, gradativo, tomar cuidado para que ela não tome mordida também. Para não gerar um condicionamento ruim na mente dela, né? E o dele também, olha. Olha, não quero que cheire a boca, olha. A boca eu não vou deixar, a probabilidade de ele morder é grande, olha. Só que ele está entendendo que ela não quer disputa e nem agressividade, olha. Então, olha como ele reage, ele para. E, olha, como ela está já obediente, fica olhando, esperando, isso é uma puta de uma vantagem, tá? Você tem um cão para socializar dessa forma, mas tem que ser assim, tá? Não pode ser um cão a folha, tem que ser um cão mais equilibrado, mais calmo, para que ele possa chegar da forma correta no outro cão. Fechou? E sempre, tá? Não deixe, vocês podem perceber, não deixe chegar pela frente. Sempre por trás. Quem deixa ser cheirado, está mostrando submissão. Por isso que ele não quer deixar ser cheirado. Olha, vem aqui, olha. Aí. Muito bem, isso. Agora. Desce. Junto. Está vendo? Ó. Ó. Ele se retrai inteiro para não deixar ser cheirado, ó. Ei, ei, ei. Ó. E o medo dele é o quê? Ele já deve ter tido algum ataque, pode ser, a gente não sabe. Então, ele se retrai para não ser machucado, só. E aí, nós vamos fazer, ó. Aqui, ó. Aqui, Maia. Mia. 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 Aqui, ó. Me. Só. Isso. Vi. Desce. Junto. Entendeu? Ele vai aprender E nós vamos dar essa capacidade de discernimento para ele Ele tem que aceitar ser cheirado Está vendo que ele se tranca inteiro Para não deixar ser cheirado A gente vai até ele começar a relaxar Ele não pode sentar, ele tem que andar Só que menos mal, ele não está tendo reação agressiva Isso é um ponto positivo Agora nós vamos fazer outra corte Para mostrar para ele que ele não pode Só que eu vou ter que dar uma segurança Para que ele não ataque os outros cães Então nós vamos lá Uma guia unificada Para que ele não possa agredir os outros cães E aí ele vai ter que deixar ser cheirado por todos Agora vai vir e ser cheirado por todos E aqui eu não corro risco de ele agredir ninguém Pronto Todos vão cheirar Olha lá Por que eu faço isso? Porque aqui nenhum cão vai agredir Nenhum cão vai machucar Tequila é um American Bunny dócil As Golden se fala A Frida é mais dócil ainda Então ele tem que aprender Olha lá Todas cheiraram ele e pararam Imediatamente Ter experiências boas Só ter experiências positivas Sempre Então aqui Vamos andar com ele Só que aqui Eu tenho uma cautela Hoje o dia está muito Está um dia fechado Não está sol Então a gente não pode esquecer Que para usar esse tipo de amordaça O cão Ele se auto-refrigera E manter a temperatura do corpo pela boca Pela língua Então se você faz isso no dia de sol Muito tempo Você mata seu cão Então não pode ser feito isso Eu deixo claro Para que vocês possam aprender Isso aqui É só em situações mais extremas e curtas Período curto de tempo Olha Todos vêm cheirar Ele não teve reação agressiva Olha Vou chamar todos Vou trazer desse lado Está vendo? Olha lá Todos do lado dele E olha Lambeu ele Cheirou Entenderam? Olha Isso é uma experiência Extremamente positiva Para ele Olha Para que ele possa entender Hoje para vocês Nós vamos fazer uma live Hoje seis horas da tarde Falando um pouquinho da evolução do Lion E um pouquinho Umas palavras que colocaram Que eu achei sensacional Colocaram no Instagram E eu peguei as folhas E estou passando Vou passar para todos vocês Fechou? Está aí gente Mais um trabalho mais curtinho Para que vocês possam ver Para que vocês possam fazer Detalhe Olha lá Minha com osso Olha Cada um sabe o seu lugar Olha Deixando ser cheirado Olha Ele não gosta Ele tem medo Não sabe o que vai acontecer Olha Olha como ela chega submisso Olha que legal isso Está vendo? Ela está mostrando submissão Isso Muito bem Chanel Muito bem Dan Fechou? Bem vindo ao nosso mundo Bem vindo ao mundo Catadeiros Quero